Para iniciar a comparação, o LG K50S é um smartphone 4G dual chip com 16,6 cm de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy M20 também é um aparelho 4G dual chip, mas com 15,6 cm de altura, 7,4 de largura e menos de 0,9 de espessura. Na parte da frente, o K50S tem tela Full Vision de 6,5 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do M20, temos display infinito de 6,3 polegadas Full HD Plus e a câmera frontal de 8 megapixels. Agora na parte traseira do K50S vem o sensor de digitais e a câmera principal tripla, de 13, 5 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do M20 também traz o sensor de digitais, mas com câmera principal dupla de 13,5 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o K50S foi lançado com sistema Android 9 e processador Octa-Core, junto com 3 GB de memória RAM. Já o M20 vem com Android 8.1 e processador Octa-Core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 4000, o K50S tem armazenamento de 32 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 2 TB. Do outro lado, o M20 conta com bateria 5000 e com armazenamento de 64 GB, expansível até mais 512 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do K50S são as câmeras com inteligência artificial, o botão Google Assistente e o autofoco rápido com PDAF. E os destaques finais do M20 são o desbloqueio por reconhecimento facial e o ângulo de 120 graus na câmera traseira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Tchau! 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 Tchau!